Bom dia, bom dia, bom dia a todos meus queridos irmãos, seguidores deste canal abençoado, Deus abençoa todos vocês, tenham um ótimo dia, um ótimo final de semana, hoje é 19 de 2 de 2023, exatamente agora são 9 horas e 49 minutos, passei aqui agora o tribo de Santana do Paraíso para chegar em Ipatinga, BR 381, chegada de Ipatinga, hoje feriado de carnaval, domingo de feriado de carnaval, carnaval para quem gosta, mas de qualquer forma não vai deixar de ser feriado, todos viajando, muito movimento, vou registrar aqui a chegada de Ipatinga, para trás aqui já encontrei muitas filas, indo daqui para lá, vindo de lá para cá, fila contrária, sentido contrário, fila daqui para lá, então aí eu vou registrar esse pedacinho aqui, pedacinho pouco, vai ficar um vídeo curto, daqui Ipatinga, vou atravessar Ipatinga e mostrando para vocês a chegada de Ipatinga nessa manhã de domingo de feriado carnaval, tá bom? Hoje dia 19, né? 2, 2023, 9h40, 9h50 da manhã, chegando de mais uma vitória, mais uma luta, né? Senhor Deus, souberano Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer, Senhor, por mais uma viagem que o Senhor está me finalizando, Pai. O Senhor esteve comigo, está comigo e continua estando comigo, não só durante a viagem, mas todo o percurso da minha vida aqui na face da terra, a Tua presença é inseparável da minha vida, Senhor. Senhor Deus, muito obrigado, meu Pai, por mais essa viagem, muito obrigado por mais essa semana, muito obrigado por mais esse mês que já está se passando do meio para chegar ao fim. Senhor Deus, em nome de Jesus eu quero te agradecer, Pai, e quero te apresentar diante de Ti, aqueles que estão em feio, meu Pai, eles pediram orar por eles, agora eu estou intercedendo, como Jesus intercedeu por nós na cruz do colvário, assim eu intercedo por eles, Pai, em nome de Jesus, que o sangue do poder que vem armado na cruz tem todo o poder, poder de cura, poder de transformação e salvação, eu quero apresentar diante de Ti, Senhor, para aqueles que estão com a enfermidade mortal, para aqueles que estão com a enfermidade incurável, porque é impossível para o homem, mas para Deus tudo é possível, e agindo Deus quem impedirá? As mãos do Senhor estão sobre mim, as mãos do Senhor estão sobre Ti, você que está me ouvindo, você que está me assistindo nesse momento, eu peço, Senhor Deus, Todo-Poderoso, com todo o Seu poder, toca diretamente no coração dessa pessoa que está me acompanhando agora, Senhor, toca diretamente na alma, no espírito e transforma, meu Pai, trazendo a cura, trazendo a salvação, trazendo a libertação daquela depressão que está destruindo a sua vida, em nome de Jesus, Senhor, não nos abandona, Pai, nos socorre em nome de Jesus, porque a minha alma anseia pela Tua presença, Pai, o meu espírito está com fome da Tua Palavra, Senhor, que é a Palavra que alimenta a minha alma e o meu espírito, ô Deus soberano, eu entrego nas Tuas mãos, Pai, todos estes que pediram para me orar por eles e interceder por eles, todos estes que estão agora me ouvindo, Pai, que estão precisando de um toque santo do Senhor, vá, Senhor, toca na alma dele, toca no espírito, toca na enfermidade, arranca essa enfermidade, joga fora, para que ele possa ver o poder e a glória do Senhor sobre a vida dele, porque a Tua Palavra diz, se cleres, terás a glória de Deus, e a glória de Deus é capaz de ressuscitar mortos, isso Jesus disse para Marta quando ela disse que Lázaro tinha morrido, e ele disse, olha, eu sou a ressurreição, mas se você crer, você verá a glória de Deus, você vai ver que Lázaro vai ressuscitar, aleluia, e ele foi lá no túnel e chamou, Lázaro, sai para fora, e Lázaro saiu, ressuscitou e viveu, até quando Deus quis, na graça e na paz do Senhor Jesus, isso é o poder de Deus, isso é a glória de Deus, então se creres, verás a glória de Deus, você vai ver o poder que Deus tem para te curar, se você crer de coração, de espírito, de alma, você vai ver o poder que Deus tem para te curar, para te transformar, para te salvar, para te libertar desse vício maldito, desses costumes malditos, para salvar seu casamento, em nome de Jesus, o Senhor toca na alma e no espírito, principalmente na mente, Pai, porque a mente controla o corpo, mas o coração, o corpo é a alma, então a mente controla a alma, porque a alma pertence ao Senhor, em nome de Jesus, restaure esse casamento que está sendo destruído, restaure esse casamento que está sendo ameaçado de ser destruído, porque aquilo que o Senhor uniu, homem nenhum separa, nenhum de Satanás o separa, mas que a tua presença esteja sobre esse casamento, sobre essa união, sobre essa família, entre pai e filho, mãe e filho, filho e pai, filho e mãe, tio, avós, toda uma família, porque a família é o alicerce do homem, Senhor, coloco nas tuas mãos, Senhor, abençoa, Pai, a cada um que está me ouvindo, em nome de Jesus, Senhor, finalizo aqui, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém, abençoa mais um dia na vida de cada um deles, esses que estão viajando, Senhor, proteja eles, livre eles do mal, coloca no coração deles, que carnaval, Senhor, é festa da carne, que carnaval não é festa movida por Deus, mas sim festa da carne, o homem inventou isso para usufruir da carne, Senhor, toca no coração deles, mas proteja eles, dá mais uma chance para eles reconhecer o Senhor como um suficiente Salvador, para reconhecer que só o caminho do Senhor é o caminho verdadeiro, porque assim o Senhor nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ninguém vai ser salvo, ninguém vai subir aos céus a não ser por Jesus Cristo, você tem que aceitar a obra dele na cruz, você tem que acompanhá-lo, você tem que segui-lo, você tem que pisar nas pisadas dele, você tem que praticar o Evangelho de Cristo para alcançar essa misericórdia que ele já destruiu na cruz do Calvário, essa misericórdia que ele constituiu na cruz do Calvário, derramando seu próprio sangue, subindo e dizendo, Pai, perdoa esses homens, eles não sabem o que fazem, mesmo crucificando ele, mesmo rasgando a costela dele com a lança, mesmo colocando uma coroa de espinho com toda a força e batendo com a cana na cabeça dele, ele diz, Pai, perdoa esse povo, perdoa esse homem, eles não sabem o que faz, o meu povo perece por falta de conhecimento, aleluia, isso está escrito na Palavra de Deus, mas lá no Velho Testamento o profeta diz, o meu povo, o meu povo perece, morre por falta de conhecimento, conhecimento de que? Da Palavra de Deus, por falta de conhecimento de Cristo, por falta de conhecer o Jesus que subiu na cruz e derramou seu sangue para te salvar, e é essa falta de conhecimento que nos faz agir de formas loucas, mas Deus levantou os loucos para confundir os sábios, aleluia, essa é a força que nos move, essa é a força divina que nos leva, que nos encaminha, que nos salva, que nos transforma, e que nos ensina, e que nos protege, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Deus é soberano, louvado seja o nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Meus irmãos, eu, o meu amigo e irmão em Cristo, o Sr. Raimundo, né, o Sr. Raimundo, o Sr. Raimundo, o Sr. Raimundo, acho que é o Sr. Raimundo mesmo, né, ele pediu por orar pela sobrinha dele, e a sobrinha dele, e a sobrinha dele, é, passou por uma cirurgia ontem, a sobrinha dele, passou por uma cirurgia ontem, e, sendo assim, ele pediu pra me orar por ela, e eu orei, tá, gente, eu orei por ela, tá, e aí eu peço, eu peço que vocês também, quem puder, ore por ela, que é uma menina nova, é uma menina, é, é uma menina nova, é uma menina que, 16 anos, é uma menina que passou com a cirurgia, o tio dela tá muito preocupado, tá, então, eu quero que, eu peço a vocês que ajudem em oração, por quê? Porque enquanto mais nós orarmos juntos, no mesmo Espírito, no mesmo poder de Deus, nós vamos conseguir, aí, a, a, a misericórdia de Deus, né, porque a misericórdia de Deus, ela dura para sempre, né, é isso, então, nós vamos buscar, pela misericórdia de Deus, pela vida dessa menina, e eu peço, aí, que ele me dê notícias dela, hoje, né, me dê notícias dela, porque, eu não tenho notícias dela, ele pediu por aí, mas não, não empurrou mais a situação da menina, e eu peço, aí, que me passe, aí, a, informação, sobre a, a situação da menina, da sua sobrinha, viu, meu amigo, só remundo lá de Pernambuco, mas mora em São Paulo, mora em São Paulo, né, a família também mora em São Paulo, e, acho que em Dayatuba, alguma coisa assim, tá, e, que Deus possa abençoar a vida dela, que ela tenha, né, que ela tenha sucesso, aí, que Deus seja a mão, a mão dos médicos, seja, nos remédios, no soro, em todo tratamento, naquele hospital, que as mãos de Deus estejam, sobre cada um deles, em nome de Jesus, para que ela possa sair lá, com a vitória, mas, que ela possa sair também, com o coração quebrantado, foi o Senhor Deus, soberano, que levantou ela, do vale, da sombra, da morte, como levantou o Yuri, o Yuri foi levantado, depois de morto, considerado, óbito, óbito, pelas enfermeiras, por todo o hospital, mas, eu orei, clamei, e o Senhor me respondeu, aleluia, me respondeu com fogo, porque o menino acordou, gritando, arrebentando tudo, e hoje está aí, com a glória, e honra, do santo nome de Deus, por isso que eu falo, com todo rigor, com toda alegria, no meu coração, para mostrar para vocês, o poder que Deus tem, de levantar mortos, então ele tem também, o poder de curar, esses que estão enfermos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, então para isso, eu quero pedir, que vocês ajudem a oração, tá, e quem sabe orar, ore, fale com o Senhor, dobra o joelho, liga para Ele, é, o telefone de Deus é 3332, e aí vocês vão perguntar, mas que telefone é esse, 3332, está escrito em Jeremias, capítulo 30, capítulo 33, versículo 3, clama a mim, responde-te-ei, coisas grandes, e ocultas, que tu não sabe, então se está oculto, porque você não tem visão, porque você não tem experiência, então você vai ver, que Deus vai ressuscitar, a pessoa dos mortos, e Deus vai curar, uma doença, incurável, e é isso aí, que nós não temos visão, nós não temos conhecimento, então está oculto, em nossos olhos, mas os olhos do Senhor, ele vai muito além, aleluia, os olhos do Senhor, alcança, onde nós, nossos olhos, não alcançam, e assim, eu vou colocar, nas tuas mãos aí, Senhor, a vida dessa garota, e além dela, outros mais, que estão fazendo aí, tratamento também, o Somildo, lá de Lucaya, também, tratamento de câncer, então, que todos aí, que estão aí, internados, entupados, nos hospitais, precisando de uma cura, em nome de Jesus, eu consagro, nas mãos do Senhor, estamos chegando aqui, em Patinga, meu gente, entrando aqui, em Patinga agora, e Patinga, é o palco do momento, tá, em Patinga, nós estamos aproximando aqui, chegando, e eu falei, que eu ia registrar, aqui, a chegada de Patinga, para vocês verem aí, os movimentos, né, dos veículos, os meus automóveis, as filas, né, para dar as filinhas, até razoável, né, tem hora que dá fila, tem hora que limpa também, e aí, nós vamos levando a vida aí, debaixo da graça do Senhor, amém, e eu estou muito feliz, que mais uma chegada, né, chegando, mais de mais uma viagem, graças a Deus, e que o Espírito Santo de Deus, possa iluminar a vida, de cada um de nós, mais esse dia, gente, lá para trás, está uma fila, no retrovisor aqui, dá para ver, está uma fila de automóvel, caminhão, está formando fila mesmo, toda hora forma uma fila, ela espalha, se solta, e daí a pouco forma outra, porque hoje, tem muito automóvel, né, a 381, chegando em Governador Baladares, estava muito empileirada, tinha muita fila, viu gente, e, eu quero deixar o meu abraço, aí, para, a Rafaela, a Rafaela está lá em Léus, ela, o pai, a mãe, o sobrinho, né, Deus abençoa ela, abençoa a viagem dela, abençoa toda a família, que ela curta, né, que ela curta, aí, a viagem dela, o passeio dela na praia, com o nome de Jesus, e que o Espírito Santo de Deus, crie sobre a vida dela, tá, e ela está lá na praia, ela mandou uma mensagem, para mim hoje, eu gosto de praia também, mas é só para, mais, eu gosto mais, mais, mais mesmo, é de meditar, na beira do mar, de madrugada, só eu e Deus, ali você desliga desse mundo, e liga no céu, aí você vai sair de lá, aquela leve de Deus, aquela tranquilidade, aquela segurança, que está dentro de você, é uma coisa interna, é uma coisa espiritual, que vem nascendo, de dentro da alma da gente, para que nós, possamos, ter mais contato, vivo com o Senhor Deus, naquele momento ali, de meditação, meditação, é você esvaziar, o teu corpo, esvaziar da sua alma, e encher-se da presença, do magnífico, poder de Deus, essa é a diferença, que nós temos, quem sabe meditar, quem sabe desligar, daqui da terra, e você começa a falar com Deus, naquele momento, e você vai sentir o poder dele, no teu corpo, e assim você sentir o poder, você está preparado, para enfrentar as dificuldades, do dia, do ano, do mês, da família, de tudo, mas sempre com o coração aberto, com amor, com timidez, com o coração aberto, com amor, com tranquilidade, segurança, e confiança, porque aquele que confia no Senhor, não será envergonhado, nós somos como um monte de céu, amém, Deus abençoe a cada um de vocês, eu quero deixar o meu abraço também, para o Paulo Miranda, lá de vacas, o Paulo, ele recebeu ontem, na casa dele, a visita do irmão dele, o Jorge Miranda, o Jorge, um abraço, em Nova Oriente de Minas, ele e a família, e mais alguns, chegaram na casa do Paulo ontem, e Deus abençoe a todos vocês, principalmente a Dona Maria, e uma abraço especial para a Dona Maria, a nossa anciã, dessa família maravilhosa, que está reunida hoje, eu vou ser sincero, que eu senti uma grande vontade, que está aí com vocês, mas olha para você ver, eu estou chegando agora, aliás, eu digo, eu digo terça-feira, saí terça-feira de casa, hoje que eu estou retornando, estou chegando agora, cansado como eu estou, então, quer dizer, eu quero descansar o resto do dia, amanhã tem muitas coisinhas para fazer, que a minha construção ainda está, ainda, todo vapor, então, tem muita coisinha para fazer, e a responsabilidade, ela não acaba, mas eu glorifico a Deus, porque Deus tem me honrado, com a força e poder, para fazer, todas as minhas, obrigações, sem desanimar, mas sim, sempre animado, no espírito, porque o Deus que eu sigo, é o Deus de poder, é o Deus de glória, é o Deus, me dá nos força, para vencer as batalhas, em nome de Jesus, um abraço, Dona Maria, um abraço para o Paulo Miranda, um abraço para o teu esposo, tua filha, teu irmão, toda a família, as irmãs, Marli Miranda, irmão do Homem e Seca Minha Semana, muito obrigado, minha querida, Deus abençoa você, abençoa teu esposo, abençoa tuas filhas, teu filho, toda a família, abençoa também a Marieta Miranda, Marte Miranda, todos os irmãos aí, que estão reunidos aí, em torno da nossa anciã, que é a Dona Maria, Deus abençoa cada um de vocês, em nome de Jesus, e que seja uma bela reunião, de família, uma reunião aí, de almoço, de papos, de conversa, mas sim, e eu vou deixar uma palavra para vocês, eu vou deixar para vocês aí, João 14, de 8 a 15, vocês não que estiverem reunidos aí, você viu Paulo, abra sua Bíblia, no livro de João, no capítulo 8, capítulo 14, de 8 a 15, tá, capítulo 14, versículos de 8 a 15, tá, vai um livro de João, capítulo 14, versículo de 8 a 15, você vai, fazer aí a leitura, e que Deus possa revelar para vocês aí, o carinho, o amor, de uma família, em nome de Jesus, eu não lembro, o que está escrito lá, viu gente, mas o que vem no meu coração, o Espírito Santo de Deus, é revelar, revela no coração da gente, e a gente tem que passar, conforme a revelação dele, tá, deixa que Deus fale, como todos vocês aí, através dessa palavra, que está no capítulo 14, João, de 8 a 15, então vamos lá, né, e aí a gente, eu vou deixar aí o meu abraço, meu carinho, a toda essa família maravilhosa, eu quero deixar também o meu abraço, e para o Nivaldo, e já que é, o Nivaldo, um abraço, viu Nivaldo, Deus te abençoe, meu irmão, a dona Raquel, suas netas, suas filhas, toda a família, que Deus possa abençoar cada um de vocês, em nome de Jesus, amém, e também, o Sidney Coqueiro, lá de Brumado, ô Sidney, eu não tive tempo ainda, de olhar ainda o vídeo, é do mês de outubro, do mês de novembro, né, que eu falo sobre a campanha aí, do câncer de próstata, né, eu não conseguia, não tive tempo mesmo, é uma correria, então, mas na hora que eu tiver, eu vou, né, descobrir ele aqui, eu mando aí para você, mando um plinth, um plinth, para você, e você vai, aí, né, fazer aí a, é, você vai assistir, né, e mandar aí, para o seu irmão aí, o seu tio, né, me parece, que Deus possa abençoar vocês aí, viu, em nome de Jesus, amém, e, eu quero também deixar aí, um abraço especial, para o Santo Figueiredo, ô Santo, um abraço, viu Santo, Deus abençoe você, meu irmão, e a graça de Deus, esteja sobre ti, viu, a gente aqui, é o shopping, da cidade, shopping, patina, tá, é, a esquerda, meu shopping, tá bom, e, eu estou, olhando aqui, ver se eu acho, aqui, eu sou Raimundo, Raimundo, de Belo Jardim, ele que pediu, para mim, orar aí, para a sobrinha dele, tá gente, eu sou Raimundo, por favor, me dá notícia aí, da sua sobrinha, tá, por gentileza, tá, eu quero saber a notícia dela, só pode mandar no zap mesmo, no particular aí, no PV, né, manda aí no meu zap, e para mim saber como está a situação da menina aí, tá bom, para que eu possa aí, continuar orando por ela, amém, eu quero deixar um abraço também para o São Antônio, o São Antônio, ele é de Maricá, mora no Rio de Janeiro, ele vai fazer aniversário dia 26 do 2 aí, Deus abençoa ele, Deus abençoa também o Adil Zaná também, que vai fazer dia 22, a Terezinha Irmandeira vai fazer dia 22 também, e o irmão dele vai fazer dia 20, né, dia 20 completo, mais um aniversário, que Deus abençoa cada um de vocês aí, no nome de Jesus, amém, um abraço especial aí, para essa galera, que vai fazer aniversário, no mês de fevereiro, todo mês de fevereiro aí, todos os aniversários antes, do mês de fevereiro, que Deus possa abençoar essa data aí, e que essa data repita por muitos e muitos anos, em nome de Jesus, e nós estamos juntos, e hoje a gente que juntos somos mais fortes, em Cristo, Jesus, aí, Coronel Rubriciano João Monevalho de Belo Horizonte, Coronel Rubriciano, gente, você pode entrar aqui, né, na frente à direita, na bitucação aqui, e aqui agora eu vou pegar o anel, e se você quiser também, entrar mais na frente, daqui uns 4 quilômetros, tem uma entrada também à direita, sai para o centro de Coronel Rubriciano, e também, se quiser, pode ir até no final, passar desse anel, e lá voltar à direita, né, e voltar à esquerda, fazer o viaduto, e passar por dentro de Timóteo, e vir para Fabriciano também, são 3 saídas, tá, então eu quero, aqui é o anel, né, anel da viagem, que passa fora de Coronel Rubriciano, que antigamente passava dentro de Fabriciano, dentro de Cachorro do Vale, no bairro de Timóteo, então não tinha jeito de você fugir não, tinha que passar por lá mesmo, aí se fizeram esse anel viagem aqui, melhorou demais, tirou tanto o trânsito pesado, de dentro da cidade, certo, e aí nós, eu estou informando a vocês aqui, que quando vocês vierem, né, passar por aqui, aí vocês vão vendo aí, que o anel aqui, tira você de dentro da cidade de Coronel Fabriciano, cidade onde eu moro, cidade de Coronel Fabriciano, alô você, estão aproximando de casa, né, glória a Deus, aleluia, eu, eu quero deixar o meu abraço também, para o Ademir, o Ademir é lá de Alagoinhas, mas mora em São Paulo, Ademir, um abraço, um abraço também, para o Ademir de Itaim, Paulista, um abraço especial para ele, um abraço para o Ademir também, de, do Paraná, né, Paraná, que Deus abençoe você, meu querido, e também eu tenho aí, o Frank Alves, Frank Sinatra, né, toda essa galera aí, que me acompanha sempre, não me abandone, Valdeci lá de Guarapari, um abraço especial para ele, Manezinho lá de Novo Cruzeiro, um abraço, Deus abençoa, o Wellington e o, e o Robson, irmão dele também, Novo Cruzeiro, o meu amigo lá de Itaipé, que sempre está me seguindo aí, eu esqueci o nome dele agora, mas Deus abençoa ele também, nós estamos juntos, e a graça de Deus esteja com todos vocês aí, o Zé Pilde, um abraço Zé Pilde, João Matias do Rio de Janeiro, o João Matias do Orlando, lá de Caxias, e o pai dele, seu Belamino, um abraço, e o fundo do meu coração aí, meu irmão, o padre do Senhor Jesus, que Deus te abençoe aí, viu, o Domício, lá de Palmeiras, Santana do Ipanema, da Lagoas, que Deus abençoe você, Domício, que a graça de Deus esteja contigo, é o Érico, né, e a tua esposa também, Deus abençoe o Érico aí, que é de, Arapiraca, mas mora em São Paulo, um abraço especial aí, o Jody, o Jody, um abraço, viu, o Jody ontem me comunicou também aí, deixou um comentário aí, Jody, aprofunda na Palavra de Deus, meu querido, que nela encontra a vida eterna, viu, é nessas palavras que nós encontramos a vida eterna, em nenhuma outra, tá, você pode ler o que você quiser, de livros famosos, mas você não encontra a vida eterna, só encontra aquilo que é material deste mundo, mas agora, na Palavra de Deus, você encontra a vida eterna, aleluia, meditai nela, dia e noite, meus irmãos, eu fiz um vídeo ontem, é, eu comecei em Brumado, antes de Brumado ali, passando pela Magnesita ali, e vim até Aracatu, rapaz, eu fiquei tão cheio do Espírito Santo, que eu comecei a pregar o Evangelho, e eu fiquei cheio do Espírito Santo, tão gostoso, que eu não queria parar mais, eu ia fazer um vídeo de uns 10 minutinhos só, só atravessando ali, saindo ali no trevo de Brumado, mas eu não consegui, eu emendei o vídeo, e vim até Aracatu, 30 quilômetros depois de Brumado, né, pra cá de Brumado, e assim, eu comecei a, assim, cheio da presença de Deus, e, eu comecei a pregar, e eu, foi bom demais, eu senti a presença de Deus, eu pude, não, eu fiquei todo cheio, cheio da glória, aleluia, isso é maravilhoso, gente, porque isso aí, a gente sente dentro de igreja, né, quando começa uma pregação, quando começa a louvar, ali a gente começa a louvar, e a gente sente a presença de Deus, porque Deus habita no meio dos louvores, isso é real, real, eu sinto a presença de Deus, quando eu começo a louvar dentro da igreja, aquilo ali, eu fecho meus olhos, eu sinto a presença de Deus, ali eu choro, eu pulo, eu grito, eu faço tudo, mas na presença de Deus, tudo é um meio de adorar a Deus, tudo é um meio de adorar a Deus, da forma que o Espírito quer, e não dizer que você quer, Davi, quando ele trouxe a Arca da Aliança, que foi tomada pelos filhos de Deus, nas mãos dos filhos de Eli, eu que nifine é esse, 600 anos para lá, quando Davi buscou essa Arca, quando ele entrou dentro de Jerusalém, o portão abriu, que a Arca da Aliança entrou, entrou com, os levitas entrou com a Arca da Aliança, Davi estava seguindo atrás, na fileira do exército dele, ele na frente, o exército todo atrás, seguindo ele, Davi começou, tirou a roupa, tirou a coroa de rei, jogou para lá, tirou a roupa de rei, jogou para cá, e ficou só com a estoura sacerdotal, e começou a dançar em volta da Arca, aleluia, isso foi a presença do Espírito Santo, ele não fez isso por querer não, programado não, ele fez isso, porque ele estava adorando a Deus, do jeito dele, e da forma que o Espírito Santo de Deus, fez com ele, porque ele, como rei, não podia despir, diante das esposas, dos seus súditos, dos seus comandados, do seu povo, não, então, ele não fez aquilo por querer, ele fez aquilo, por mover do Espírito Santo, e aí, Milka, a esposa dele, negou ele no coração, dizendo para ele, quando ele chegou, no palácio, mas que vergonha, você nu, diante das esposas, dos seus súditos, ele disse, olha, o que aconteceu ali, não foi por minha vontade, mas foi por mera vontade, do Espírito Santo de Deus, quer dizer, eu estava adorando a Deus, segundo a vontade, do Espírito Santo, e não a minha vontade, mas naquela hora, Milka, foi amaldiçoada também, porque ela negou Davi, no coração dela, porque ele adorou a Deus, da forma, que o Espírito Santo, de Deus quis, e não da forma, que ele quis, então ela, não condenou Davi, ela estava condenando, o Espírito Santo, que fez aquilo com ele, então ela, recebeu essa maldição, porque ela, não estava, confrontando com Davi, homem, mas estava confrontando, com o Espírito Santo, que fez Davi, fazer aquele ato, tomar aquela atitude, tirar, a coroa de rei, jogar para lá, tirar a roupa, jogar para cá, e dançar, em volta da arca, e adorando a Deus, e aí, ela foi, amaldiçoada, e nunca, ela mais, pôde ter filhos, ela não deu, nenhum filho para Davi, e nem para homem nenhum, porque ela, foi amaldiçoada, e uma mulher amaldiçoada, na Bíblia, era aquela, que não dava filho, homem nenhum, queria, homem nenhum, queria ter, conviver com a mulher, que não dava filho, porque ela, era considerada, amaldiçoada, as estérias, faziam, voto a Deus, para que tivesse filhos, para que provasse, para o homem delas, que elas, eram, filha de Abraão, filha de Deus, então, Ana foi uma, Ana, todo ano, ela ia fazer um voto, a Deus, em Jerusalém, até que um dia, porque, o marido dela, tinha ela, e tinha outra, Penina, e a Penina, tinha filhos, e ela não tinha, era considerada, amaldiçoada, então, o marido, não dava valor, para ela, mas sim, dava valor, para outra, mas ela, ela era sempre, abençoada, que ela buscava em Deus, e quando ela, buscou em Deus, Deus deu uma, Samuel para ela, um profeta, primeiro profeta, nomeado na parte da terra, depois dos Luízes, foi Samuel, e foi Samuel, que ungiu Saul, como rei, Israel, foi Samuel, que ungiu Davi, como rei de Samuel, usado por Deus, porque o homem, não urge ninguém, quem é, a unção bem de Deus, amém? então, assim, Samuel, foi as bênçãos, de Ana, porque Ana, ela era estéreo, e ela orou a Deus, ela, todo ano, ela ia adorar a Deus, e um dia, Deus revelou, através da boca de Eli, que era o sacerdote da época, e o juiz da época, que julgou ela, como ela estava, em bêbada, em bêbada de vinho, e desde manhã, até a tarde, ela só viu os lábios dela, mexendo ali, ela em jejum, sem comer, sem beber nada, e ele falou, que ela estava, ela estava embriagada de vinho, olha a falta de sabedoria, de um sacerdote, né? Mas, isso tudo, era movido por Deus, e naquele dia, ela recebeu as bênçãos dela, que quando ela, chegou em casa, ela engravidou, do seu marido, e surpreendeu o mundo, e a toda a sua família, e abandonava ela, porque ela não era, não dava filho, ela era estéreo, e aquela mulher estéreo, passou a ser uma mulher abençoada, é dessa forma, que Deus trabalha, gente, da forma dele, então, nós temos que acertar, tá bom? Se está ruim, busca no Senhor, Ele vai estar contigo, e vai revelar, o que Ele quer com você, tá bom? Então, Deus abençoa, cada um de vocês, que a graça de Deus, ilumine a vida de cada um, a cada um desses, que estão me ouvindo, a cada um desses, que estão me assistindo aí, eu vou deixar o meu abraço, o meu carinho para todos vocês, e um ótimo feriado aí, e o meu feriado, gente, é adorar a Deus, hoje, em nome de Jesus, à noite, vou estar adorando a Deus, no templo, com meus irmãos, ouvindo a palavra de Deus, alimentando o meu espírito, a minha alma, com a palavra de Deus, e também, amanhã, eu vou estar na roça, né, e vou tirar um tempinho, para visitar, e levar o evangelho de Cristo, algumas pessoas, que estão doentes, e assim, vai ser feito, a vontade de Deus, sobre a minha vida, e a vida daqueles, que a receberem, a tua palavra, amém? Então, eu tenho amanhã, eu tenho terça-feira, porque quarta, eu vou sair cinco horas da manhã, no outro caminhão, já está carregado, mas é uma carne direta, para o Teofotone, é pertinho, nos anos 60 quilômetros, e voltar no mesmo dia, né, e aí, eles vão ajeitar isso aqui, fazer uma manutenção, fazer uma revisão aqui, enquanto eu vou no outro, e vou fazer, a entrega, em Teofotone, quarta-feira, depois, eu vou sair, cinco horas da manhã, daqui da empresa, e nós estamos aproximando, aqui a empresa, nós estamos chegando, aqui na empresa, eu quero registrar, para vocês, mais uma vez, aqui a chegada, da empresa, né, porque semana passada, gente, eu fiz um vídeo, saindo lá, de Governador Valadar, da 116, até aqui na empresa, até chegar na portaria, da empresa, mas, porém, eu, o telefone, a memória dele, pesou, eu tive que mexer, aí minha filha, mexeu para mim, e apagou o vídeo, eu fiquei triste, que eu fiz uma pregação, tão gostosa, tão presencial, de Deus, e acabou, eu não colocando, esse vídeo, para vocês ouvirem, para vocês sentirem, o poder de Deus, também, e acabou sendo apagado, porque, na minha filha, mexer, paga para lá, paga para cá, limpa a memória, para lá, limpa a memória, para cá, para desocupar, um pouquinho da memória, e aí, acabou apagando o vídeo, que eu não tinha colocado ainda, eu tinha que ter reservado ele, na lixeira, depois voltado ele, restaurado ele, mas, eu não lembrei de fazer isso, aí, ela mexeu, e ela apagou, tá bom? Aí, você pode ver a empresa, lá em cima, lá gente, olha lá, olha lá, os caminhões, ela produtos, os print, lá em cima, aí, eu vou entrar direita, aqui agora, saída, 381, no anel aviário, e entrar direita, estamos até construindo, um trelo aqui, até bom agora, porque o trelo aqui, estava feio demais, e muito ruim, tá? Aí, agora, esses eram largos, agora, pode virar, que o, o pneu traseiro, não pega na, olha, o que der, Ah, isso deve asfaltar, isso aqui, se asfaltar, vai ser bom demais, gente, isso aqui é um poeirão, isso aqui é um barreiro, quando chove, glória a Deus, eu acho que eles vão, eu creio que eles vão asfaltar, viu? tem uma máquina cortando lá em cima, no mural, eu acho que eles vão abrir, a estrada da plinque, porque dali para cima, é do dono da plinque, é isso mesmo, viu? Ah, vai estar rampando, vão asfaltar assim, em nome de Jesus, vai asfaltar isso aqui, vai ficar bom, viu? O que é lá em cima ali, ó, é da plinque, do dono da plinque, o terreno, então, certamente, eles vão começar a rampar, de cima para baixo, vai abrir uma estrada para nós, né? Porque a estrada nossa, vai ter que, ah, aqui, ó, já abriu a nossa estrada aqui, ó, olha aí, olha aí, olha aí, rapaz, já abriu a estrada aqui, ó, olha aí, está abrindo a estrada para todo lado aqui, isso aqui era um buracão ganado, eles tamparam aqui, acertaram aqui, está melhor para nós, está vendo aí? tem uma ideia de asfaltar mesmo aqui, porque está abrindo a estrada para todo lado aqui, isso mesmo, eles vão abrir a estrada para nós aqui, olha aí, tem máquina lá em cima, é, estão investindo aqui, graças a Deus, aí é a chegada da plinque, viu gente? Essa chegada da plinque aqui é muito feia, muito feia, então, na hora que eles asfaltarem, na hora que eles arrumarem aqui, tudo direitinho, vai ficar bom, entendeu? mas é muito feia aqui essa chegada, tá? Então, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, que Deus abençoe a todos vocês, tenham um ótimo dia, em nome de Jesus, amém? Deixe seu like, se inscreve no meu canal, tá? Por favor.